O meu coração é o mecanico, o mecanico O mecanico do amor, o mecanico, o mecanico Este coração é o meu mecanico, o meu mecanico Comentas esta peça, então o meu mecanico Desmontas tudo em mim, em mim Oh, só tu me conheces bem Eu me estremei do jeito que bombavas Me conheces bem, eu boto a cada pé subis Me levar a tua oficina, me repara bem Porque hoje eu só quero menos sair dela feliz Se esse meu corpo está em guia, é por causa da tua mão Amor é você, minha vida, é todo o meu coração O meu coração é o mecanico, o mecanico O meu coração é o mecanico, o mecanico O meu coração é o mecanico, o mecanico, o mecanico O meu coração é o mecanico, o mecanico, o mecanico O meu coração é o mecanico, o mecanico, o mecanico